E agora chegou o momento mais esperado, bora conhecer a Jadezinha. E hoje foi o grande dia. Gente, eu vou explicar tudo bem bonitinho pra vocês, que eu sei que vocês estão ansiosos. Vou explicar como tudo aconteceu, tim-tim pro tim-tim. E pra vocês conhecerem também a nossa Jadezinha. Então, ó, vou começar a explicar. A gente tava em casa, o Matheus tava lavando os carros. E eu tava na sala com a Maluzinha assistindo o desenho junto com ela. E, do nada, tipo, eu tava sentindo o líquido descendo. Nem imaginei que podia ser da bolsa. Aí esperei mais um pouquinho, continuou descendo, continuou descendo um monte. Chamei o Matheus. Matheus, é o líquido da bolsa, é a bolsa, bora pro hospital, que não sei o quê. Beleza, ele conseguiu decifrar mais rápido do que eu. Mas tudo bem. Aí a minha fecha não tinha caído ainda. E, tipo assim, foi muito diferente. Porque não dá, Malu, assim que a minha bolsa estourou, eu já comecei a sentir dor de contração. Enfim, pra poder ganhar o PP e tal. E esse não. Então, tipo, eu vim o caminho inteiro. Tipo, com medo de ter acontecido alguma coisa. Por quê? Porque eu não tava sentindo dor, eu não senti nada. E só escorrendo líquido. Escorrendo, escorrendo, escorrendo. Tava com medo, né? Porque não tinha tido essa experiência ainda. Mas, enfim, chegamos no hospital. Ela tava com 4 dias de dilatação, como vocês sabem, desde o dia 11. E a minha dilatação não estava evoluindo, né? Então, eu fiquei internada por conta da bolsa estourada e tudo mais. E aí, assim que eu fiquei internada, depois de um tempo, eu quase escolhendo cesárea, a moça falou assim, vamos induzir o parto. Aí, a gente induziu o parto. E, gente, sério. Eu acho que eu cheguei aqui no hospital umas 2 horas, 2 e meia. Eu fiquei até 9 horas da noite esperando pra ver se ia dilatar alguma coisa e tudo mais. E não dilatava de jeito nenhum. Assim que induziu, induziu 9 horas da noite. 10 e 8, ela nasceu. Da noite. Foi uma hora pra tudo acontecer. Pra meu trabalho de parto acontecer. Gente, não é fácil. É difícil. Não é uma coisa que... É, meu, maravilhas. A dor é surreal, sério. Eu fiquei... Mano... E o pior é que, tipo assim... Não tem nem palavras que eu vou falar. Mas, tipo, o pior é que por conta da pandemia e essas coisas, o Matheus não pôde ficar comigo. Nada malu, ele acompanhou tudo. Até as dores. E dessa vez, não. Porque não podia. Entendeu? Então, eu tive que ficar sozinha. Assim, até nas dores. Pra fazer os exercícios, essas coisas tudo. Eu tive que ficar sozinha. E quase que ele não pega o parto. Porque na hora que ele subiu, ele já entrou na sala comigo. Já, tipo... Colocando a jade pra fora. Entendeu? Então, de tão rápido que foi, assim... Então, quase que ele também não conseguiu pegar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso. Foi um pouquinho do que aconteceu. Foi o parto normal. Tá bom? Não levei ponto. Enfim. Foi isso, meus amores. Expliquei um pouquinho. Depois eu vou conversando mais com vocês também. 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 Amém. 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 E essa é a nossa jantzinha, coisa mais linda desse mundo. Vocês estavam ansiosos pra ver esse vídeo, né? Estava, porque vocês estavam quase pegando o seu celular, entrando no celular e pegando nós. Pessoal, a gente ia postar antes, só que a moça demorou pra mandar pra gente. Então a gente demorou pra poder postar pra vocês. Foi, mas agora acabou a ansiedade. Agora vocês estão vendo a nossa pequena aí. Agora é torcer pra ela ficar bem, melhorzinha, né? Sair da UTI, enfim. Mas, como tudo tá decorrendo, né? Decorrendo? É, porque eu sou culta, entendeu? Sou o quê? Culta, uma pessoa culta. Entendi outra coisa. Tá dói, menino? Entendi. Eu sou uma pessoa... Entendi outra coisa. Eu sou uma pessoa culta, entendeu? Então, agora a Jardinha já tá melhorando, tá bom? Tá indo tudo conforme tem que ir. A gente vai ter que ficar. A gente vai ter alta amanhã. Eu só vou ter alta amanhã. Provavelmente a Jardinha não vai ter alta ainda. Mas a gente vai falando tudo com vocês, conversando tudo com vocês. E vai ver nos Instagram. Ah, que o Instagram tem muita coisa boa pra vocês. Tem muita coisa boa pra vocês. Muita coisa boa. Então, meu, espero que vocês tenham gostado. Demorou, mas chegou. Vocês viram a nossa Jardinha. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Hoje sempre abençoe a vida dela. Que ela possa sair rápido. Que ela possa brincar com vocês. Com a Maluzinha. Eu sei que vocês estão ansiosos também pra ver a Malu conhecendo a Jade. Qual vai ser a reação dela. E eu vou gravar pra vocês também. Porque aqui a gente tá gravando é tudo. Né, Matheus? Voltamos pro canal um vídeo por dia. Amanhã já tem um vídeo também. Depois tem vídeo também. Então, acompanhe. Ative o sininho de notificação. Se você não ativou ainda. Porque tem vídeo todos os dias. E quando não tiver vai ser um dia sim, um dia não. Sim. Ó, eu falei. No comecinho do vídeo. Eu expliquei. Como foi pra mim. Enfim. O parto. Essas coisas. E como foi pra você acompanhar o meu parto. Pela segunda vez. Loucura. Loucura, loucura. Porque muitos pais não acompanham quando é parte normal, né? Se tem medo. Sei lá o que que é. Na cabeça. E eu tenho medo da Débora. Eu tenho medo do parto. Eu medo da Débora. Que ela vai falar depois. Então, meu. Já faço minha parte. Tô ajudando. Tô junto. O que precisar. O que vem. O que vier. É, né Matheus? Uma sensação única, né? Que na hora que ele falou assim. Seu filho vai nascer. Gente, ligaram pro Matheus. Só vem que seu filho vai nascer. Foi assim? Teve leak. Teve leak, pessoal. Teve leak. Ele chegou na sala quase que ele não consegue pegar. De tão rápido que foi. Mas graças a Deus. Tudo certo. Ele pegou. A moça da filmagem também conseguiu gravar tudinho pra vocês. Enfim. Tudo certo. Agora a gente vai falando lá no Instagram com vocês. Vai mostrando mais a jetzinha pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.